Oi, eu sou a Maíra Medeiros e esse é o Nunca Te Pedi Nada. E hoje eu vou mostrar mais brinquedos antigos que minha avó encontrou no porão da casa dela. Para você que perdeu a primeira parte desse vídeo, é só você clicar aqui Que você vai lá conferir os primeiros brinquedos que eu mostrei aqui Que minha avó encontrou lá no porão da casa dela. Sou uma pessoa acumuladora, minha família também é acumuladora. Então muitos dos meus brinquedos estavam guardados lá na casa da minha avó E a gente não sabia. Quando a minha avó foi reformar a casa, ela me ligou falando Maíra, acho que você tem que dar uma olhada nas coisas que estão aqui. E vieram muitos brinquedos aqui para casa para eu mostrar para vocês. A primeira parte já está no ar. Essa é a segunda parte. Prepare-se que se você reconhecer muitos desses brinquedos, pode ser que você se sinta velho. E você também pode conferir a minha playlist completa de acumulos. Lá nessa playlist vai ter muitos outros brinquedos que não estavam no porão da casa da minha avó Mas que eu trouxe comigo durante a minha vida inteira. E algumas outras coisas que eu guardo com muito amor no meu coração aqui nesta casa. Lembrando que eu sou uma querida pessoa que nasceu nos anos 80, criada nos anos 80 e 90. Então tudo o que você vai ver aqui são brinquedos dessa época. Então eles estão ali liberando os 30 anos de idade. Assustador, não é mesmo? O que eu tenho aqui, gente, é um conjunto de máscara, escudo e espada do Changeman. Meu Deus, Maíra, o que é o Changeman? O Changeman nada mais é do que o Power Rangers dos anos 80. Esse seriado foi exibido originalmente entre 85 e 86. Em 88 ele veio para o Brasil e ele ficou no ar na TV Manchete. Que saudade de ter a minha manchete. Até 1994. As crianças eram completamente obcecadas por Changeman. E eu era uma dessas crianças. Nessa época tinham muitos outros heróis japoneses orientais. Que faziam muito isso entre as crianças. Tinha além do Changeman. Tinha Jiraya. Tinha Jaspion. Tinha Black Kamen Rider. Eu não lembro muito desse Black Kamen Rider. Mas eu lembro que ele tinha um óculos enorme. Enfim, quando Maíra Medeiros viu o Changeman, eu me apaixonei pela Changeman Mermaid. Que é a Changeman da sereia. Por motivos de sereia, né, gente? Eu sempre fui muito obcecada por sereia. E aí meus pais me deram esse kit. Máscara, escudo e espada. Maíra Medeiros, toda vestida de Changeman Mermaid, não conseguia desapegar dessa fantasia. E eu queria vestir essa fantasia 24 horas por dia. E eu queria sair de casa com um escudo e uma espada. E a minha avó, ela tentava me convencer a não usar, né? Tipo, ela falava, tipo assim, Meu, se você entrar no ônibus segurando essa espada, você vai ser presa. Porque os policiais vão achar que você é uma ladra, etc, etc. E aí ela foi me convencendo aos poucos. Porém, não tinha como me convencer a ficar sem isso em casa. Dentro de casa, eu podia ficar com isso. Eu contei essa história num vídeo meu que eu falo merdas que eu fiz quando eu era criança. E eu vou contar de novo aqui. Se você quiser assistir esse vídeo super antigo, você pode clicar aqui. Mas enfim, eu posso contar de novo. Eu vesti essa máscara o tempo inteiro. Eu comia coisas com essa máscara o tempo inteiro. E um dia, minha avó comprou um presunto enorme. E eu gostava de presunto naquela época. E aí eu comia toda hora muito presunto. E aí uma vez, eu comendo, enfiando presunto por dentro dessa máscara. Eu fiz assim, Nossa, presunto tem um cheiro ruim. Né? Finalizei esse meu pensamento, fiquei enjoada e vomitei dentro dessa máscara. Pelo menos ela está limpa. Pelo menos eu espero que ela esteja limpa agora. Você dormia de fantasia? Eu não dormia de fantasia porque eu não tinha a fantasia da roupa. Eu só tinha isso. E eu queria muito a roupa, sério. Acho que a roupa era uma das coisas... A roupa da Change Me Mermaid, eu acho que era uma das coisas que eu mais quis nessa época. E eu tinha primos também. E meus primos, todos eles são orientais. E cara, eu ficava muito triste. Eu me sentia muito mal porque eu não tinha o olho puxado. Eu queria muito ser uma menina japonesa. E aí eu pegava e ficava passando durex assim no meu olho e puxando pra trás, assim, enfim. Porque eu tinha a pira do herói oriental. Muito famoso lá nos anos 80 e comecinho dos anos 90. Uma coisa que toda criança dos anos 80 e 90 tinha era isso aqui, ó. Mola maluca. Ai, gente, eu não sei mais fazer mola maluca. Mas é porque tá toda torta, não é possível. Era assim, ó. Essa foi a minha primeira mola maluca. Eu tive outras que foi meu arco-íris depois. Mas essa foi a primeira assa. Eu lembro muito dela. Hoje em dia, as crianças tudo mexendo no iPhone, né? Você anda no shopping, você vê as crianças tudo mexendo no iPhone. Tudo concentrado em vídeos do YouTube. Às vezes me assistindo, às vezes me assistindo. Mas quando eu era uma criança, as crianças ficavam andando entretidas com brinquedos. Tipo isso. Esse brinquedo existe até hoje, gente. Eu fui procurar lá o quanto que tava, se era caro, como que era. Ele existe até hoje. Então, provavelmente, você já deve ter visto essa belezinha aqui em algum lugar da sua vida. Uma coisa que eu amei na minha infância era os shampoos temáticos que existiam. Tipo esse do Teco. Era um conjunto de shampoos e condicionador do Teco e do Teco. Estou com medo de abrir? Estou com medo de abrir. Ai, não era? Era um talco, eu acho. Tá com cara de ser talco. Mas, enfim. Tinha vários disso aqui que era shampoos e condicionador. Coisa de criança. Pra criança tomar banho e ficar limpinha. Isso aqui, minha gente. Esses brinquedos eram os que me incentivavam a tomar banho. Porque eu era uma menina que não gostava de tomar banho. Eu odiava tomar banho. Porque na minha cabeça eu estava tão bem seca. Por que molhar meu corpo? Hoje em dia, se você tem uma criança de, sei lá, 3, 4 anos. Essa criança já meio que pega em celular. Já tá ligada como que funciona o celular. Tem criança que até coloca vídeo no YouTube pra assistir com a cidade. E você pode encontrar vários celulares de brinquedo pra ela. Quando eu era criança, Celulares estavam longe de ser popularizados. Ou sequer tinham sido inventados, eu acho. Por isso que o extremo da tecnologia de brinquedo era isso aqui. O telefone digital Turma da Mônica. Gente, o que era o telefone digital Turma da Mônica? Aqui você girava e ele tocava. Trim, trim, trim. Dá pra ver? Aqui você girava. E ele era tecnológico porque ele era digital. Ele não era analógico com aquele disco. Porque naquela época, Era o normal, era ter disco. Alô? E, cara, era da Turma da Mônica. Dá pra ver aqui o que os personagens estão super saindo. Infelizmente, tentei limpar, mas começou a sair mais, eu parei. Isso aqui era o exemplo da tecnologia no começo dos anos 80. E eu amava, eu sempre gostei muito de Turma da Mônica. Os traços da Turma da Mônica aqui, você dá pra perceber que é bem diferente do que a gente vê hoje. Falando em Turma da Mônica, uma surpresa mais que agradável que eu tive quando eu tava abrindo as sacolas, Que eu não tinha visto lá na casa da minha avó. E que eu quase chorei quando eu achei, foi isso aqui, ó. Você sabe o que é isso, minha gente? Isso aqui é um brinquedo que eu desejei muito quando eu era criança. E a Mônica, ela troca de carinha, ó. Quando você abaixa o chapéuzinho dela, ó. Não é a coisa mais fofa, ó. Isso daqui, gente, quando eu ganhei, eu fiquei extremamente feliz. Se eu não me engano, eu sei que hoje em dia no Mercado Livre, Esse daqui custa entre 30 e 100 reais, depende do estado, né, que ele se encontra. Eu jamais venderia essa Mônica, porque ela é extremamente rara. Tanto é que no Mercado Livre você encontra só dois exemplares. Um não é nem a Mônica, é a Magali e o Cebolinha. Podia comprar pra fazer essa coleção, hein. Pois bem, a Mônica, ela fez parte da minha infância. E eu era muito pequena quando meus pais compraram. Eu acho que eu devia ter uns quatro anos, assim, no máximo. E eu lembro que eu queria muito esse negócio. E quando eu ganhei, eu fiquei muito feliz. E eu nunca mais larguei. Eu ganhei duas coisas da Turma da Mônica que me deixaram extremamente feliz. E que uma coisa, se eu achar, acho que eu vou ter um mini infarto. Uma era uma estrelinha de Natal, que você colocava na mão, ela fazia assim, ó. Lembra disso? Cara, era a estrelinha mágica da Turma da Mônica, de uma historinha da Turma da Mônica. E você colocava, e aí aquilo virou brinquedo. E você colocava na mão, ela fazia assim, ó. E uma vozinha bem assim, doida. E a outra coisa era essa. Então, eram essas duas coisas da Turma da Mônica que eu tinha. E que eu morria de amor. Próxima coisa que eu tive, e que eu não faço a mínima ideia do que é, é essa boneca aqui, ó. Não faço a mínima ideia, gente. Eu acho que ela é parceira da bonequinha que tinha, tava faltando um braço. Que eu mostrei lá no primeiro vídeo, sobre os brinquedos que a minha avó encontrou. Quando eu fazia a mínima ideia de quem era aquela boneca, e as pessoas, elas encontraram, era uma vilã de Jaspion. Eu acho que isso aqui também deve ser da mesma família, e também acho que deve ser o vilã, vilã, ou sei lá, heroína de alguma coisa. Foi meio que um avatar, né, tipo azul, enfim, não sei. Aqui deveria vir uma arma, tá combinando meu brinco. Será que eu posso deixar mais brinco? Não, vamos lá. Esse ursinho aqui, como você pode ler, nessa faixinha, foi uma lembrança do Play Center. Gente, Play Center, o que era Play Center, né? Vamos por partes. O Play Center foi um parque aqui de São Paulo, que foi construído em 1973 por um colombiano, eu acho, não sei, um cara que não era brasileiro. e que ele se inspirou nos parques da Europa e da Califórnia e resolveu fazer um parque aqui em São Paulo. Era muito focado para o divertimento infantil. Tinham as grandes atrações, que na época era o Super Jet, que era uma montanha russa. Não existia esse negócio de montanha russa de virar de ponta cabeça. Eita, diacho, pera. Sobe agora, filho. Se quiser, vem agora. Se não, não vem mais. Deita. E no Play Center, tinham muitas máquinas de brinquedo e eu acredito que meu pai ou eu ganhei esse ursinho lá. O Play Center fechou em 2012, se eu não me engano. Inclusive, no Play Center, no final dos anos 80, teve o Orca Show, onde duas baleias orcas, né? Duas orcas foram trazidas aqui para São Paulo, para Marginal Tietê, e fazia shows com golfinhos. Obviamente, não rolou legal esse lance todo. Uma orca morreu, a outra foi para os Estados Unidos, enfim. Eu conto a história dessas orcas aqui nesse vídeo, que você pode clicar aqui para assistir. Se você gosta de orca. Esses foram os meus brinquedos que eu selecionei para esse vídeo. Fique atento, né? Deixe like, deixe seu amor nos comentários. Fale qual você gostou mais. Faça esse tipo de interação para eu saber se eu continuo fazendo esses vídeos com esses brinquedos maravilhosos encontrados no porão de vovó. Um grande beijo no seu coração e tchau, tchau.